Oi gente, hoje eu voltei para fazer mais uma reação, sim, voltaremos a fazer reação aqui no canal de Taipop. Eu queria fazer um comentário sobre reações, mas deixarei para fazer em uma reação de V-Pop, porque é algo relacionado ao V-Pop. Voltando para o Taipop, a Tina de Souza fez um comeback muito legal com a música Drunk, Tintin Mangodai, Tintin Mangodai. E essa música eu estou ansiosa para ver e eu vou reagir, uma pessoa de vocês pediu também, mas eu já iria assistir, então vamos assistir, porque parece estar muito legal, estou ansiosa para ver. O Taipop está voltando aos poucos, os bons, né, porque tem uns por aí que não são tão bons, então os bons tem que voltar. Mas sem enrolação, vamos, um, dois, três, e chá. Tina de Souza. Essa música não parece uma música infantil, não sei se na Tailândia também, mas aqui no Brasil mais parece. Já adorei esse cabelo dela, meio avermelhado, meio alaranjado. Ai, eu estava com saudade de ver uma coisa nova da Tailândia, que seja boa, de Taipop. Bem gravado, tem cenários legais. Meio pop, meio rap, né? Nay, 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 nay. Muito legal, adorei. Gente, o Spotify não ia chegar na Tailândia, porque ainda não tem o Zino no Spotify. Eu procurei essa música no Spotify e também não encontrei ainda. Por favor. A gravadora dela, coloque no Spotify para a gente poder escutar aqui no Brasil. Tailândia. Ah lá, iTunes, mas eu não tenho, eu não tenho, iPhone, meu celular é Samsung. Ah, gente, a música é legal até. A música é legal até. Enaltecendo a música tailandesa, né? Porque precisamos, porque a música tailandesa tem sumido bastante a música pop tailandesa, né? Que eu estava acostumado a ver há alguns anos atrás. Então eu fico muito feliz quando sai alguma coisa assim nova. Ela, a Dina, ela já tinha algum outro single antes. Eu vi alguma coisa de cover dela, mas single dela mesma ela já tinha. Bem dançante. Eu vi que tem a versão dance. Quero aprender a coreografia. Ah, essa gravadora dela. Tá postando bastante. E outra coisa, gente, Dina de Souza. Da onde que ela é? Ela é do Brasil? Por que no Brasil existe de Souza? O sobrenome de Souza. Será que ela é brasileira e não sabemos? Ela é latina? Ou então... MBO. Nos diga, MBO. Ah, eu achei, assim... Não algo tão diferente, né? Algo que a gente está... Que seja novidade pra gente. Mas eu fico muito feliz pela música tailandesa estar voltando aos poucos. A música boa tailandesa está voltando aos poucos de Thai Pop. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, Tailândia. Cop com o Krap do... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Porque vamos voltar a ter vídeos quase todos os dias. Não vou prometer todos os dias. Porque pode acontecer que algum dia tenha algum problema e não dê pra postar. Mas quase todos os dias agora vamos voltar a ter vídeos. E muito obrigado. Porque eu já cheguei a 1.200 inscritos aqui no canal. Cop com o Krap. E vamos bater mais uma meta? Eu quero chegar a 2.000. Me ajuda a chegar a 2.000? E não se esqueça de ver o meu último vídeo que fala de Lacorn. Você da Tailândia, você tem que assistir. Porque Lacorn é muito legal. Eu falei do side by side. Então eu vou deixar aqui no vídeo relacionado de side by side pra você assistir. Ok? Não esqueça de comentar, dar like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Ok? E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.